Imagine essa cena, só que com aviões que se transformam em robôs. Por que não, cara? Então, cara, eu acho que Independence Day Resurgence perdeu uma ótima oportunidade de ter, comprar, sabe? Eu acho que comprar a licença de Macross e utilizar as coisas do universo. Eu não tô dizendo que eles deveriam fazer um filme de Macross, porque isso nunca vai acontecer. Apesar de eu achar bem mais provável do que o filme de Gundam, onde ia ter um plot político que ninguém ia entender. Batalhas de robôs gigantes. É basicamente Pacific Rim tentando ter um plot político. A parte, cara, que pra mim seria foda, é porque se você assistiu o primeiro Macross, você sabe que poderia, eu acho, encaixar perfeitamente com o plot de Independence Day Resurgence. Em vez de ser a primeira vez que os aliens vêm como Macross, ia ser a segunda. E a tecnologia, em vez de ser, sabe, a galera lá da protocultura caiu na terra, a nave, a guerra... Cara, teve uma putaria foda. Vídeo de Macross necessário. A tecnologia dos próprios aliens, eles deveriam usar, como eles fazem no filme. Só que, cara, eu acho que eles não usam de uma maneira muito efetiva. Basicamente é dar só escudos aos aviões deles, que eu acho que pelo trailer nem funciona. Então, what the fuck? Você, logicamente, descartaria completamente a história de Macross. Você não poderia derrotar os aliens de Independence Day pelos poderes da canção. Isso ia ser mega galhofa. Não dá. Aí você pensa, só por causa dos aviões? E é, cara, só por causa dos aviões? Eu indico você assistir Macross Frontier, por exemplo, pra você dar uma introdução bem mais atualizada à franquia. E você ver as batalhas, cara, ia ser, tipo, muito foda, cara. Eu, também, você pode argumentar que eles poderiam usar o tipo de batalha aérea em Yukikaze. Mas eu acho que um filme de Yukikaze já tá indo. Tá meio que, sabe, tentando acontecer em Hollywood. Então, eu acho que por isso que deveria, poderia ser meio impossível. Apesar de, nossa, o Yukikaze é mega ridículo, foda. Eu nem sei como é que esse negócio vai ser feito. Você, colocando os robôs que se transformam em aviões, em aviões que se transformam em robôs. Tirando o plot ridículo em que tem um triângulo amoroso, você poderia botar isso. E retirar a parte que, sabe, é uma menina que canta e derrota os aliens. Enfim, não. O filme, pra mim, vai ser muito divertido. Eu não vou mentir. Muita galera dizendo, ah, não, esse é o que é o filme do mundo. Cara, diversão. Independência dele. Você não pode levar a sério. Então, eu acho que, pra mim, foi uma oportunidade que eles perderam. Poderias, cara. Imagine, no final, ter um robô gigante aí. Tipo, uma nave que eles constroem que se transformam em um robô gigante que luta contra o alien gigante. Ia ser foda, maluco. Ia ser mega loucura. Ia ser galhão. Mas eu acho que a galera ia curtir, mano. Foda-se a história. É independência dele, mano. Não devia nem ter continuação e tem. Então, ah. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários a sua opinião, entendeu? Se poderia funcionar, você introduzir aí, talvez, Macross na parada. Você poderia até, eu acho que, mudar um pouquinho. Fazer com que a galera entre na nave. Eles vão com o Macross lá pra puta que pariu. Depois eles voltam. E a Terra tá totalmente destruída. Tem uma batalha épica no final. E eles voltam pra Terra e recolonizam. E vão pro espaço. Ia ser independência dele 3. Não. Ia mudar, logicamente, do filme, do nome. Porque, caralho, mano. Eu nem sei como é que eles querem fazer 3 filmes dessa coisa, mano. Pra mim... Mas, tomara que seja divertido. Não se esqueça de se inscrever no canal. E me siga no Twitter. Eu também me sigo pro site Multiverso. Como você vai, mãe? Fui!